Olá pessoal, nós somos o Acerisco Ideias, meu nome é Giovanni, eu sou o Felipe e nós estamos hoje com uma receitinha diet pra vocês. Nós vamos ensinar a fazer um mousse sabor chocolate de biomassa de banana verde. Exatamente, nós estamos fazendo diet porque nós tivemos alguns leitores, né, que tem restrição ao açúcar, né, ao mel e sempre, sempre eles perguntavam, ah, o que dá para substituir o açúcar pelo adoçante ou alguma outra coisa pelo adoçante, então resolvamos fazer hoje uma coisa diet. E nós também, no final, nós vamos mencionar o que você pode substituir caso você não tenha essa restrição ao açúcar, tá bom? Exatamente, e lembrando que é uma receita de Páscoa que você pode fazer aí nesse feriado que vai vir, né, e você pode estar colocando uma receita de chocolate nessa Páscoa. É, Páscoa não é só ovo de Páscoa não, dá para fazer uma sobremesa também. Sim, vocês vão ver, tá bom? Vamos conferir? Ah, e Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, vamos ver a receita! E os ingredientes são duas caixinhas de Pudim Diet, tá? No caso, a gente não colocou a marca, a gente só colocou o pacotinho. Aí o sabor fica a seu critério, tá? Agora a gente escolheu chocolate. Aqui nós vamos colocar, feito em casa, o leite condensado. Tem no canal aí a receita, tá? Tem um balãozinho aí que vai estar escrito ou no celular, vai estar na descrição do vídeo. É uma receitinha, no caso, era 350 gramas. Equivalente a uma latinha. Aqui nós vamos colocar a biomassa de banana verde, 150 gramas. É, uma xícara, né? Tá? Vamos ao modo de preparo? E para o modo de preparo, você vai pegar uma panela, colocar o pudim, dois sachês, né? E vai colocar o leite condensado que a gente fez em casa. E aí você vai misturá-lo até engrossar. Continue mexendo até engrossar. Gente, então, olha a consistência que fica. Olha, ele começa a soltar do fundo. Dá para ver bem aqui, ó, ó. Conforme eu mexo aqui, ó, olha bem o fundo da panela. É porque como esse leite condensado foi feito em casa, então a textura fica diferente. É, para chegar... A gente já fez essa receita com o creme de leite, o leite condensado industrializado, né? E demora, nossa, uns 20 minutos. Aqui não ficou... Eu não fiquei 5 minutos aqui no fogo. E assim, tá pronto para você colocar numa vasilhinha e deixar na geladeira por 3 horas, tá? Então, a próxima parte, depois de 3 horas, é a gente descongelar a biomassa. Joga um pouquinho de água. Essa é a massa do canal, né? Como a gente já tem, vai aparecer na tela o balãozinho. A gente deixa congelado para ficar mais prático, né? Você vai acrescentando água até ele ficar uma massa o mais líquido possível que vocês conseguirem. É, normalmente para usar receita, a gente pode pôr... A gente põe um pouquinho só para ela hidratar. Essa a gente tem que deixar... Ela tem que ficar mais líquida. Porque nós estamos substituindo... O creme de leite. O creme de leite, né? Se você quiser ver o creme de leite, faz. Mas a biomassa, a ideia é fazer com a... Ser mais saudável. É, então... Nós estamos fazendo com o lugar do creme de leite. Então, vamos deixar ela assim, ó. Eu acho que acabou a mistura. Ó. Bem... Molinha. Ó. A massa já passou 3 horas, ela está firme. A gente vai acrescentar agora a massa. Aí, se mistura bem. Agora, eu tirei do fogo, mas estou usando a panela quente, tá? Porque, com isso, o calor vai dar uma amolecida um pouco na... Na massa. Na primeira mistura que a gente fez. Aí, você baixa até deixar homogêneo. Pra ficar bem misturadinha, a gente terminou com o fuê, ó. Se você quiser, você pode bater na batedeira, mas não precisa, tá? Ó. Fica com uma cor muito bonita, ó. A textura ficou ótima. Agora é a hora de... Vamos pôr num pote e mandar pra geladeira, tá bom? Vou deixar mais uma hora. Gente, e olha como ficou a nossa... O nosso mousse de biomassa de banana verde sabor chocolate. Hum... Uma delícia. Tá com uma cara ótima. Com certeza. Ficou mais saudável, a gente vai experimentar agora. Vamos lá. Hum... Um bom, viu? Muito bom. Ó, a textura dele... Uma textura... Mostra pertinho, assim, ó. Uma textura, ó. Firme. Ó. O que a gente podia ter substituído pra ficar mais natural é colocar o chocolate 70%. É, assim, em vez de você colocar a... Que a gente colocou o pudim... O sachê de pudim. Que era diet, mesmo assim. Assim, você pode ralar um chocolate e colocar na mesma quantidade. Por volta de uns 150, 200 gramas de chocolate meio amargo, né? Que não vai alterar muito o sabor do que ficou. É, assim, a textura vai ser a mesma, vai ficar assim, sem nada industrializado, na verdade, né? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós adoramos o sabor. Vocês vão gostar também, com certeza. É muito bom. É muito bom. Ah, e não podemos esquecer também, que, ó... Fala do rendimento, né? Do rendimento. Deu 500 gramas. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. E os potinhos, né? Que a gente experimentou. Foi só um detalhe. Certo. 500 gramas rendeu bem. Tá? Então, assim... É uma comida que rende bem. Não vai fazer nada, né? E se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. E muito obrigado pra quem já é inscrito, tá bom? Continuem comentando, tá muito divertido responder os comentários. Vocês estão fazendo perguntas legais, tem ajudado vocês. Tá sendo muito bacana, viu? Cada dia é mais legal. Tá bom essa interação com todos nós. Tá bom? Ok? Um beijo e nome no coração. Tchau.